Uma segunda onda do coronavírus pode estar atingindo a China que ninguém está sabendo e pode de novo se espalhar para o mundo em breve. E aí pessoal, tudo bom? Como é que vai essa vida de quarentena aí? Dependendo do estado que você mora, né? Tem estado que não tem mais quarentena. Então, por algum motivo que eu não sei qual é, o YouTube me recomendou um vídeo do Bernardo Kister. Que se você não sabe quem é, que bom pra você, é um vídeo que fala a respeito de uma segunda onda de vírus aqui na China. E como sempre, se você já conhece essa pessoa, ele usa um monte de argumento falacioso e fonte muito duvidosa. Inclusive é por isso que eu vou pedir pra vocês deixar um like e espalhar esse vídeo, o meu vídeo, pro máximo de pessoas que vocês puderem. E a gente tem que combater a desinformação e é por isso, inclusive, que eu comecei a fazer vídeos pro YouTube. Porque a gente tem que combater essa ignorância e é o que eu posso fazer no momento. Eu não vou passar o vídeo dele todo, porque se eu passar, o meu vídeo vai ficar com pirula de duração e ninguém vai assistir. Então eu vou elencar alguns pontos que ele discute no vídeo, pra eu contra-argumentar, baseado na minha experiência aqui na China, nas coisas que eu vejo, nas informações que eu recebo aqui. Ele começa o vídeo, como vocês puderam ouvir, falando que existe uma segunda onda do vírus na China e que ninguém sabe. Como que ele sabe? Então o vídeo já começa meio, só ele sabe, né? E a partir disso ele fala, um pouquinho mais pra frente, dizendo que em dado momento a China não teria reportado nenhum caso novo. Essa informação é do dia 23 de março, se eu não me engano. Hoje é 22 de abril, então pode ser que realmente um dia eles não testaram ninguém positivo. Então já começou meio esquisito, né? Depois ele começa a falar que o Boris Johnson estaria chateado com a China, que um político japonês estaria duvidando da China, sem fonte primária nenhuma. Ele não linka nenhuma das notícias, são só screenshots, que aí qualquer um pode alterar, pode fazer o que quiser, então é muito complicado verificar as informações que ele passa. Ele usa uma informação da Bloomberg, dizendo que a China escondeu a extensão do vírus, baseado num relatório da inteligência americana. Que a inteligência americana teria descoberto já em novembro, dia 17 de novembro, casos de coronavirus aqui, sendo que a China mesmo, a China oficialmente só descobriu que era com o vírus já em dezembro. Um adendo aqui, que se esse relatório da inteligência americana é real, fica pior ainda pros Estados Unidos, porque eles tiveram esse tempo todo pra se preparar e não fizeram. E de novo é mais um screenshot, é do Bloomberg, então é mais fácil de achar, se alguém quiser dar um Google. Depois ele fala de urnas funerárias em Wuhan. Habitantes de Wuhan relataram que teriam chegado dezenas de milhares de urnas lá. O número oficial de mortos de Wuhan é 3.800 e alguma coisa. Eles falam que chegaram lá cerca de 40 mil urnas. Não existe uma contagem oficial, não existe ninguém realmente contando as urnas. Existem fotos de pessoas e vídeos de pessoas mostrando, olha, eu estou em Wuhan e isso aqui são urnas que acabaram de chegar. O vídeo pode ter sido feito em qualquer cidade. E também não quer dizer que todas aquelas urnas são realmente pra pessoas que já faleceram. Pode ter sido que eles compraram urnas porque eles não sabiam a quantidade de pessoas que iam morrer e mandaram tudo pra lá. Só pra ter uma noção, a China mandou mais de 40 mil médicos pra cidade de Wuhan. No começo eles não tinham noção do tamanho do problema que era, então eles mandaram o máximo de gente possível pra combater essa doença lá. Então o fato de pessoas que estão vendo as urnas e falando, olha, tem muita urna aqui, não prova que existam mortos. Isso levanta um questionamento, mas de novo, como não existe nada oficial, não existe nem uma pessoa realmente contando todas e mostrando, olha, isso aqui é Wuhan, não existe. Inclusive quem começou tudo isso foi uma jornalista chinesa que mora nos Estados Unidos. E eu já argumentei algumas coisas com ela, porque ela fala de coisas que acontecem na China como se fosse pra China toda. E a China é maior que o Brasil. Então a minha realidade aqui não é a mesma realidade de Wuhan, não é a mesma realidade de Pequim. Acho que três dias atrás fechou as academias de novo. Tem muita gente em Pequim, é uma cidade muito grande, então recebe muita gente também. Por mais que a China esteja fechada a estrangeiros, tem muitos chineses voltando pra cá. Então eles estão controlando aos poucos a movimentação das pessoas pra reduzir a movimentação do vírus caso aconteça. Ela falou na época que a minha cidade estava em lockdown, que não era verdade. Lockdown significa que não pode sair de casa, eu nunca passei por isso. Eu saí praticamente todos os dias. Então era quarentena, evitar sair, mas eu podia sair pra caminhar, eu podia sair pra ir no mercado, em farmácia, etc. E depois ele fala que a China criou um processo de combate ao vírus e está espalhando esse processo pra todo mundo, convenientemente. E ele acha isso tudo muito interessante. Por que a China criou o problema e aí agora está criando a solução. O primeiro ponto da China criar uma solução faz todo sentido, porque eles foram os primeiros a combater essa doença. Então por mais de um mês a China foi o único país que tinha um número de casos muito grande. Então eles testaram muitas técnicas, remédios, até desenvolver técnicas. Ok, isso funciona, isso não funciona. Então o mais lógico é espalhar pra todo mundo que está numa situação semelhante e falar, gente, tentem isso que isso aqui deu mais sucesso pra gente. Eles espalharem essa informação e ajudarem outros países faz todo sentido. Por que eles não fariam isso? E aí ele usa esse argumento de que a China ensinou outros países pra, de alguma forma, justificar que os casos importados da China hoje não são importados. Ele usa um screenshot aqui em inglês, que não tem fonte nenhuma, só tem a parte em escrita em inglês, dizendo que a China, nesse período, que não fala também qual é, teria 771 casos. Ele fala 717. Ele não leu nem o número direito. E aí ele fala, mas como é importado se a China ensinou outros países a lutar com... O fato da China ter ensinado não quer dizer que todo mundo controlou, né? Então é um exercício de lógica bem simples. Tem chineses voltando pra cá, do mundo todo. Então essas pessoas voltam contaminadas. E o que acontece é, elas vão pra quarentena. Teste, quarentena, e depois a pessoa é liberada se não tiver problema nenhum. De novo, o argumento dele não tem pena em cabeça. E depois, mais pra frente, ele fala que o principal especialista em SARS da China fala sobre uma segunda onda em Hong Kong. E ele trata Hong Kong como se fosse China. Então, Hong Kong é uma região administrativa especial. É China e não é. Hoje, Hong Kong tá fechada pra todo mundo que não seja residente. Eu sou residente de Hong Kong, então eu posso ir pra lá. Mas se um chinês quiser ir pra lá, não pode entrar. A não ser que seja residente de Hong Kong. Hong Kong nunca se fechou de verdade internamente, com uma quarentena pesada e lockdown. E eles começaram a sentir isso agora. Os bares fecharam há cerca de duas semanas, bares e restaurantes. Porque eles viram que os casos locais começaram a crescer. E aí ele segue dizendo que o Xi Jinping nunca foi em Wuhan. E ele usa isso como uma forma de denegrir mais do Xi Jinping, que é o presidente chinês. Que o Bolsonaro não esteve em Manaus ainda. E o prefeito de Manaus tava chorando ontem pedindo ajuda desesperada. E no fim do vídeo, o Bernardo volta a questionar dos casos importados. De que tem muito caso que é assintomático, como se isso fosse uma explicação pra ter uma segunda onda na China. Desde que o Wuhan começou a ficar mais sério, eu lembro que existiam informações de que cerca de 60% dos casos lá eram assintomáticos ou sintomas leves e as pessoas ficaram em casa e se curaram sozinhas. Acabaram não indo pro hospital. Então o que eles estão fazendo hoje é testar todo mundo em Wuhan. 100% da população. E isso é uma informação de 60 e poucos por cento ou 70% de pessoas assintomáticas que não justifica, que não explica que exista uma segunda onda. Porque isso vale pro mundo todo, não é só pra China. Mas ele passa essa informação como se fosse só daqui. Então ele usa uns argumentos, ele tenta encaixar uma coisa na outra que não fazem sentido nenhum. E ele finaliza o vídeo dizendo que a China deveria ser responsabilizada economicamente por conta de todo esse problema que eles estão trazendo pra economia mundial, problemas psicológicos das pessoas. Como eu citei anteriormente, eu não vejo pedindo pros Estados Unidos pagarem por conta do H1N1, H1N1, clipe espanhola, que não começou na Espanha, começou nos Estados Unidos, ou por qualquer outra invasão americana em países e etc. Se eu começar a falar dos Estados Unidos aqui, o vídeo vai ter 5 pirulas de duração. Então é uma coisa que não faz sentido. O vírus começou na natureza e acabou espalhando. Essa retórica do vírus chinês, vírus chinês... E pra mim não faz sentido nenhum querer comprar briga com o principal parceiro comercial do Brasil. Então, sinceramente, eu não sei por que eles insistem nisso. É por isso que eu continuo fazendo o vídeo, porque a gente tem que combater essa desinformação, como eu falei. Então, por favor, sigam a ciência, sigam o Atila, ouçam o Atila, que aí é uma voz da razão nesse mar de desinformação que a gente tem enfrentado. Tem também a Isa, que é uma cientista brasileira que tá no Meet. Eu vou deixar linkado um dos vídeos dela aqui pra vocês verem. Fiquem em casa, se puderem, se não puderem, usem máscara, álcool em gel, lavem as mãos e boa sorte.